De onde vem a brincadeira? Vem da gente, da terra ou do mar Brincando somos fantasia Brincar é direito, verbo e poesia Lá de onde eu vim tem revoada colorindo o céu Tem rio que é cidade e rio de nadar Lá tudo tem vida, água e maresia, sol e calmaria Tem fruta no quintal, tem mato, praia e coqueral Tem brincadeira que nasce na gente Subindo na árvore e pegando fruta do pé Nasce em todo amanhecer Nasce porque quer viver Lá de onde eu vim, tinha sim Frutas no quintal, tinha mais Tinha um coqueiro, tinha sim Tinha um milharal Lá de onde eu vim, tinha sim Frutas no quintal, tinha mais Tinha um coqueiro, tinha sim Tinha um milharal Tem uma mesa posta, leite bem quentinho Luz do sol e passarinho O balançado em uma cadeira Tem corrida e brincadeira pra quem é pequenininho Lá de onde eu vim, tinha sim Frutas no quintal, tinha mais Tinha um coqueiro, tinha sim Tinha um milharal Lá de onde eu vim, tinha sim Lá de onde eu vim, tinha sim Frutas no quintal, tinha mais Tinha um coqueiro, tinha sim Tinha um milharal Cor estranha, azul e branco Eita, eu esqueci do rosa Cor daquela flor cheirosa Verde, roxo e vermelho Colorindo o mundo inteiro Girando dentro de uma roda Eita, eu esqueci do rosa Camapotão . . . . . . Obrigado.